Galatas 1 Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro Evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro Evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus. Ou procuro agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvisteis qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, Mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas, e demorei com ele quinze dias. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não mento. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que outrora nos perseguia agora prega a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Galatas 2 Depois, passados catorze anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi devido a uma revelação, e desespus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentarão. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as distras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos, Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim, pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque, se torno a edificar aquilo que destrui, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque, se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Galatas 3 Ó insensatos Galatas! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Só isto quero saber de vós, foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé. Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis. Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão? Aquele pois que vos dá o Espírito, e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabi, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque, o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas, o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios viesse a benção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebessemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não inválida, de forma a tornar inoperante a promessa. Pois se da lei provem a herança, já não provem mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus. De modo nenhum, porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso A e O, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de A e O. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestestes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Galatas 4 Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abra, Pai. Portanto já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou, melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres servir? guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Irmãos, roubo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabês que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o evangelho a primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes nem o repelistes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos, e mostreríeis dado. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir, para que zelosamente os procureis a eles. No que é bom, é bom ser de sempre procurados, e não só quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser estar presente convosco agora, e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizem-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são dois pactos, um do monte Sinai, que dá a luz filhos para a servidão, e que é Agar. Ora, esta Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Pois está escrito, Alegra-te, estéreo, que não das a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Galatas 5 Para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar descircuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa, alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu de obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leve da massa toda. Confio de vós, no Senhor, que de outro modo não há vez de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Nesse caso o escândalo da cruz estaria aniquilado. Oxalá se mutilassem aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor ser vivos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre em uma só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordês e devorais uns aos outros, vede não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não há vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que querês. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, a prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos prevenim, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas não há a lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Galatas 6 Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais corrigiu tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não em outrem. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também seifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção, mas quem semeia no espírito, do espírito seifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo seifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vê de com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncides, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.